Isso aí gente, na aula passada, na primeira videoaula eu ensinei pra vocês como tá colocando aí o nosso lobo Certo? Então vamos lá, eu vou tá mostrando pra vocês agora como tá colocando Algumas palavras ali Aqui no nosso conteúdo, então vamos lá No logo Aqui na nossa div do topo No logo Na nossa div do topo aqui, eu vou criar uma div com um id Sei lá, com um id de texto Pode ser E a gente fecha o nosso O nosso id de texto Certo? Então aqui eu vou escrever Vamos, deixa eu pensar o que que eu vou escrever aqui Hummm Hummm Nosso Opa, tanto S Primeiro Site Ctrl S Vamos dar uma atualizada aqui Nosso primeiro site Certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês como tá estilizando Esse texto aqui Esse nosso texto aqui ó Pra tá Pra tá ficando legal Pra tá ficando Pra gente posicionar ele aqui Na parte Ou seja, do lado do nosso Do nosso logo Então vamos lá Aqui na nossa Na nossa No nosso CSF A gente vai colocar o jogo da Vera novamente Escrito Texto Certo? E agora No nosso texto A gente vai colocar aqui Sei lá Hummm Um tamanho nele de Vamos colocar uma borda primeiro Pra gente ver Pra gente deixar ele do tamanho do texto Por exemplo Vamos colocar aqui um pixel Pixel sólido em preto Pra gente Ponto e vírgula Pra gente tá vendo aqui Nossa Então a div Ela vai de ponta a ponta Se não tiver um tamanho Certo? Com texto Sem texto A nossa borda Ela fica Uma linha só Então vamos lá Eu vou definir aqui Só um ID Certo? Por quê? Porque o texto aqui Como vocês podem ver Ele já Ele já abre A nossa div Certo? Sem precisar Tá colocando um ID Pra ele tá Colocando um tamanho Mas se vocês quiserem Definir um tamanho aí Vai de vocês Deixa eu colocar aqui 100 pixels E vou Ponto e vírgula E vou Então ó Ficou muito pequenininho Certo? Então vou colocar aqui 150 Perfeito Certo? Ainda dá pra diminuir mais 120 130 Tá aí Essa é a nossa div Do texto Certo? Ficou Aí Caso a gente Pense a aumentar A gente aumenta Certo? Então Tá aí Nossa div Do texto Então agora Vou colocar uma fonte Vou colocar uma fonte Antes Aqui a gente pode Definir uma fonte Geral Pro Pro nosso Pro nosso Pro nosso site Então a gente vai Colocar aqui Fonte family Colocar aqui Arial Certo? Arial Não Vamos colocar aqui Uma Trebucha Certo? Colocar vírgula Aqui E vou colocar Opa Pera aí Ctrl S Fonte family Trebucha Contro vírgula Fonte E vou dar um bold Aqui Pra ele ficar bem Estilizado ali Certinho Tá vendo? Mudou nosso texto E ele desceu pra baixo Porque ficou muito grande Não se preocupem A gente aumenta Aqui Certo? Vou colocar agora 150 Que ele vai ficar Perfeito Viram 150 Nosso texto Ficou aí Perfeito Ótimo Estilizado aqui Certo? Então Depois Aqui ó Vou colocar um tamanho Deixar esse texto Maior Certo? Font size Vou colocar aqui Um 36 Se atualizar Ficou grande Tá vendo? Então a gente vai aumentar aqui Agora Que o texto aumentou Nossa diva aumenta 250 Então A gente atualiza ali Ó 250 ainda é muito pouco Dá pra ver Que é muito pouco Vamos colocar Ops Vou colocar aqui Um Ops Eu acho que eu errei Né gente 350 350 350 350 350 350 Perfeito Tá aí Então eu quero que fique assim Desse tamanho 350 Certo? E Todo texto que eu colocar Também Aqui no nosso Body Ó Eu vou colocar aqui embaixo Fecha a tampa Aqui ó Dá o Ctrl S Quando eu atualizar aqui Vocês podem ver Que Ops Ah ficou grudado aqui gente Por causa que não deu float ainda Que é pra ele ficar no No body Na div geral Então Deixa eu arrancar aqui Certo? Como vocês viram lá Ele fica Com essa Com a fonte geral Ou seja Contribution Que é minha fonte geral Pra que não Pra que não aconteça Pra que não aconteça Tipo Vou ficar com várias fontes No meu site Então eu só coloco Fonte Que mude Onde eu quero Certo? Na parte que eu quero Então Tipo Podem ficar definindo Vários e vários E vários E vários É Fontes Então vamos lá Agora a gente vai posicionar O nosso Texto O nosso div texto Certo? Vamos dar Então Pra ele ficar aqui do lado Do lado do nosso Do nosso logo No nosso logo Aqui Vou dar um float O que significa float? Direcionar Direcionar Que é Float Direcionar Flutuar O nosso float Significa flutuar Entendeu? Pro lado Pra direita Pra esquerda Entendeu? Então aqui Eu vou dar um atualizar E como vocês podem ver Ele Ele Flutuou Mas ele Grudou Com o nosso logo Então Eu que que vou fazer Tem que ter um float Ponto e vírgula Volt left Também nele Pra ele ficar do lado Viram? Então o que que acontece? Ele fica do lado Do nosso texto Mas puta Eu não quero texto Deixa eu tirar essa borda aqui Pra deixar ele mais Interessante Certo? Interessante não Pra ele ficar Do jeito que eu quero mesmo ali Eu só coloquei a borda Pra estar mostrando pra vocês Aqui Pra gente deixar Pra gente Mostrando pra vocês não Pra deixar do Do tamanho Do Do largura do texto Então O outro site Tá aí Certo? Então Agora eu quero Que Esse texto Desça pra baixo E fique do outro lado Então Aqui Tá float left Certo? Colocar float alright Que é float Direita Então ele vai flutuar Flutuar pra direita Então Vocês viram? Flutuou pra direita Certo? Então vamos lá Agora que ele flutuou pra direita Eu vou dar Um page Um page Em topo Certo? Um Direção Pra ele Separar de cima Então ele vai descer Pra baixo Certo? Vou colocar aqui 40 pixels Ponto e virgul Atualiza o site Nosso Nosso texto Desce Então a gente vai posicionar Ele aqui embaixo Então Pra gente Deixar ele certinho Posicionadinho Ali embaixo Aqui no nosso Nosso banner topo Aqui Eu vou colocar uma borda Pra mim saber certinho Onde que ele Onde que ele vai ficar ali Pra mim não descer ele demais Certo? Vou colocar ele ali Então tá Eu quero que ele desça Até essa linha só Então tá Então a gente vai dando Um page Aqui ó Até ele chegar ali embaixo Entenderam? Vou colocar aqui 100 pixels de uma vez Pra ver se ele vai descer muito Viram? Perfeito É aí que eu quero Se eu quiser que ele desça Que ele desça mais um pouquinho É só colocar lá mais Mais uns Alguns pixels a mais Entendeu? Ele desce Tá vendo? Desceu demais Aqui colocar um 110 10 Tá aí ó Perfeitinho Aqui que eu quero ele Vai ficar aí Beleza? Então tá Deixei meu texto aí Eu posicionei meu texto O texto do meu topo Certo? Vou tirar aqui Nossa borda Certo? Que eu já Deixei meu texto Que eu quero Então tá aí Nosso logo E o nosso texto Vou fazer mais uma coisa Aqui Vou mostrar mais uma coisa Pra vocês É centralizar nosso site Certo? Então aqui na div geral A gente coloca a margem Põe 0 pixels E pode escrever Alt, ponto e vírgula Ctrl S Quando a gente atualizar O nosso site Fica centralizado Bonitinho Do jeito que a gente quer Certo? Então todos os navegadores Qualquer A pessoa que acessar o site Ele vai ficar centralizado Vai ficar no canto Na direita Vai ficar na esquerda Vai ficar embaixo Vai ficar no centro Então tá gente Próxima vídeo Ótimo